Fala pessoal, tudo certo? Nasso André aqui com vocês para mais um vídeo para o nosso canal. Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui da nossa série de God of War Ragnarok. Galera, no último episódio a gente derrotou o cachorrão lá e colocamos, vamos dizer, ver a alma do lobo do Atreus nele, do Garm, acho que é esse o nome do lobão lá. Cara, antes de ver a Freya, tem alguma questão pendente nos outros reinos que você gostaria de resolver? O rapaz com certeza adoraria ajudar. É isso aí, eu vou fazer duas missões, tentar fazer pelo menos nesta gameplay aqui. Vamos chegar logo aqui. Deixa eu melhorar esse machado. A gente pode melhorar o Leviathan com uma chama congelada que a gente pegou. Está no nível 5. A gente precisa de mais uma chama congelada aqui. E lança Draupnir a ponta. A gente pode confeccionar habilidades de avanço e tal, tal. O nível 5. Eu vou equipar. Com sorte, né, tem uma chance moderada aí, com sorte, conceder uma aura inabalável. E aqui, detonar lanças arremessadas tem uma chance moderada, de sorte, de aumentar a força e a resistência, a desestabilização. Também é bem interessante. Também é bem interessante. Eu vou equipar esta aqui. Eu posso já aprimorar para o 6. E eu preciso de ouço petrificado ali. O que mais? Claro, está aberto. O escudo. Eu preciso de liga luminosa, o novo escudo que eu peguei, o escudo do massacre. Armadura. Ah, os espaços, ó. Para ter mais amuletos aí, colocar mais um. E eu preciso de joia, mais uma joia aí, para botar para mais o quinto, liberar o quinto engaste de amuleto. Encantamentos. Tem um cara de coisa, né? A honra. Está aumentando o corpo a corpo quando a saúde dele estiver abaixo de 50%. Que é bom. Eu vou confeccionar isso, cara. E eu acho que é só. Cadê os acessórios? Eu estou sem nenhuma pedra de ressurreição. Eu vou comprar esta aqui de Berserker. Acho que vem com muita quantidade aí de... Alguma coisa especial? E o garoto? O garoto está top aqui já com o arco dele. No máximo. Eu acho que é só. E galera? Eu vou tentar fazer aqui... Ah, o amuleto eu posso... Botar aqui mais um gaste ali, ó. Aquela que eu fiz agora. 50% aqui. Honra de Helheim. Nos objetivos, tem uns favores para fazer. Tem dois favores aqui no deserto de Alfheim. E eu quero rastrear e fazer os dois. Os dois estão bem próximos aqui nas terras áridas. Tem um bem aqui. O segredo das areias. E o santuário élfico. Eu não sei como é que a gente vai fazer isso, mas vamos tentar fazer. Vamos ver bem para cá, ó. Pô, espera. A gente vai junto. Sim. Vamos lá. Aumentar um pouquinho mais também a força do Atreus e do Kratos. Porque tem... Eu não vou... É... Aqui. Vá na Helheim. É isso que eu quero? Não é aqui. Nilfheim. Muspelheim. Acho que é Alfheim, cara. Deixa eu ver. É Alfheim. Galera, assim, quase certeza que eu não vou fazer todos os troféus aqui, tá? Aqui. Então, me perdoem, mas... É muita coisa para correr atrás, para fazer aqui. Todos os troféus. Eu vou fazer offline. Ainda temos assuntos pendentes. Tem a criatura que você ouviu nas terras áridas. Uma distração intrigante, não acha? O primeiro jogo... Obrigado por acreditar em mim. Que mais? Vamos. O primeiro jogo eu zerei totalmente, né? Aqui no canal. Como eu vou fazer nesse aqui. Se estiver chegando, você vai ter que se preparar. Por sorte, eu estou com o novo zídex. Eu platinei o primeiro God of War. Estou indo para o lugar certo. Acho que sim, né, cara? Eu platinei o primeiro God of War. E eu vou platinar isso também, com certeza. Mas como tem muita coisa para fazer... Cara, eu não vou fazer tudo aqui, não. Senão vai dar muitos vídeos. E... Deixa eu dar uma olhadinha. Vou marcar aqui. Tem como marcar? Rastrear. Ser um modelo de feminilidade Significa lutar bem e beber ainda melhor. Ele ou Thor quase nunca tiveram um momento de solidariedade. Seja enfrentando inimigos brutalmente Ou criando aqueles garotos Do mesmo jeito agressivo. Como assim? Vamos deixar isso de lado. Venham. Tem como descer aqui? Se tiver como descer, a gente desce. Mas eu acho que não. Está apontando o que ali, ó? Eu acho que é a luz onde a gente tem que ir para lá. A luzinha. Não. Vamos devagar. Olhem. A entrada de uma caverna. Aqui. Ok. Beleza, então. A gente tinha vindo aqui, mas não tinha. Essa caverna passa por baixo do deserto. Será que a criatura está aqui dentro? Acho que sim. Aí, segredo das areias, a gente tem que buscar. Que lugar é esse? Deus vem daqui. Que criatura é essa, né? Um dos poucos que restam agora que foram barrados do templo. Ótimo. O fundo, região descoberta. Que criatura será esta? Ótimo. Opa. Toma. Já era A gente está Não sei se a gente está forte Para este momento do jogo aqui Mas isso é muito bom E como é Que a gente vai lançar isso daqui Se usar a pedra do enleitecer o ângulo não fica melhor A pedra, valeu Mime Não tinha visto essa pedra Já foi Boa dica do Mime Não estava vendo aquela pedra lá não Mais pedra aqui Eita, legal Ok Ok Toma aí Não pegou Pega Galera Sabe Agora que eu sei mais sobre os elfos escuros Não queria ter que lutar contra eles Eles nos atacam Bom Esse é o ar deles E depois do que aconteceu em Alfheim Será que dá para julgar eles? Aqui dá para subir aqui Tem que acertar Três deles bem aqui Qual é Mime? Paciência Uma virtude ou uma ameaça Depende de quem lê Depende de quem lê Mais um couro cru Para frente Aqui E aí Cadê o restante? Agora deu Só tem um aqui Cadê o resto? Agora sim, hein? Talvez acerte isso lá pelo outro lado, né? Vamos... opa... não, vamos subir e o que a gente encontra. Olha pra ali, ó... Ih, rapaz... A criatura que ouviu, o que ela diz agora? Nem sempre é assim. Alguns animais só... Eu sinto o que eles sentem, entende? E seja lá o que for, essa criatura está sofrendo demais. Entendi. Por que a pergunta? Curiosidade. Sério? Eu sou capaz de ficar curioso. Tá bom. Entendi. Bem, cadê? Vai. Vai explodir! Morreu! Aí. Muito bem. É dar aqui, ó. Aí. Eu já vi uma aqui. Uma ali. Falta o outro. Onde será que está? Ali, será? É o C. O R. Falta o N. Onde que está esse bicho? Deve estar ali em cima. Talvez. Ou não. Cara. Qual é isso? Daqui. Não dá pra ver nada. Tá ali, cara. Só que como? Talvez dê pra gente voltar aqui. Aí sim, né? Mais pra frente. Então, eu não vou... Deixa eu abrir esse caminho, esse atalho aí. Nunca te vi tão interessado. Tipo, quando eu falo com os animais ou anéis encantados e tal. Muita coisa mudou. Pra nós dois. Bom, é verdade. Eu só quero entender por que você quer ajudar um animal qualquer. Não é isso que você quer. Não, não. Eu quero. Só tô surpreso que é isso que você quer também. Aí, ó. Aí sim. Dá pra chutar aqui? Não! Como é que eu vou fazer? Nossa! Como é que eu vou fazer pra acertar daqui? E de lá? Não, vambora. Acho que vai ter a ver com esses espelhos aqui, de alguma forma. Busquei batanina! Alta! E aí, caramba! Vai pra trás. Tome! 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 Ah, meu filho! Atrás! E aí! Ih, esse... Esse aqui não dá pra... Esse escudo não dá pra quebrar, eu acho. Oito, nois! Minha fura agora ficou uma louca, né? Ela foi ali, ó. Aí! Certeza que a gente tá fazendo a coisa certa? Se quiser abandonar essa criatura, vamos embora. Não, eu não quero abandonar ela. Mas se a gente tiver que matar um monte de elfos escuros pra isso... Eu lembro de um rapazinho que até esse momento enfrentaria uma tropa de droga para salvar um animal. Desceu daqui... Mas não são droga mortos, são elfos. Só não quero que a gente repita os mesmos erros. Se envolver onde não nos chamaram. Vamos lá, já deixei aquele... Aquele baúzão lá com maçã ou... O copo de hidromel, o chifre de hidromel lá... Pra trás. Outra hora eu... Eu volto aí. Não dá? Como é que passa mesmo? Que eu não entendi. É... Se ele não dá não. E... Aqui. Tem que ser daqui... De cima. Tá errado. Tem que ser dali. Aqui ó. Certo. Mas... muito bem... Tá! Vamos pra cá primeiro. Isso, será que estão chegando perto dessa criatura? Está sendo muito bem guardada pelos elfos, né? Opa, não! O cheiro deles é horrível! Tem que ser... Como? Talvez aqui... Tem uma bombinha por ali, ó... Tem mais um... Tem mais... Por que você se importa tanto? Está escondendo alguma coisa de mim? Não... Tá bom... Aqui... Eita, nóis! Meu pai, velho! Meu pai, velho! Já reconstrói ali... Não vai dar para passar não, cara, sem fazer isso! Aqui, vamos ver o que é que vai dar bem aqui, ó... Muito bem... Muito bem... Muito bem... E... Toma. Vambora. Opa. Tem outro ali. Certo. Tem mais? Tão chegando perto, falta só quarenta e alguma coisa metros. E esse é só o primeiro desafio. Ali que atrasou um bocado, né? Nossa. Achei. O que é isso? 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 Ah, tem ali, ó Eu nem vi essa pedra Deve ter outra por ali, ó Não, não, não Aí Muito da substância de colmeia sumiu Dá pra soltar da superfície agora E agora Abra a jaula colmeia na superfície Agora sim Dá pra continuar Por que prenderam ele aqui embaixo? Rafa e Gufas gostam de escavar Então eu acho que a culpa não é toda Dos elfos escuros Mas tá preso na base deles A substância de colmeia não pertence Aos elfos escuros Como a luz não pertence aos elfos luminosos É só mais um recurso natural de Alfheim Que os elfos usam desde a época dos ancestrais Os elfos luminosos Querem jogar a colmeia pra longe Já os elfos escuros Usam ela aqui nas terras áridas Mas destruindo essa base Não vai fazer mal para os elfos escuros? Quer deixar a criatura escravizada? Não Então vamos soltar ela Aqui Mais um tesourão Então a culpa não foi de ninguém Ele que gosta de escavar E se meter onde não devia Laje Sussurrante Armadura de peitoral Agora Nível 4 Depois a gente vai ver aí Colocar ela no nível 5 E aí sim Vamo lá E onde é? Vem aqui Vem aqui Dá pra soltar o rafogufa aqui Vamo lá Solta Ravigufa Ravigufa Isso não foi uma distração Não? Então por que a gente tá aqui? Já parou pra pensar? Que ele quer passar um tempinho contigo Enquanto ainda pode? Isso aí Sério? Ninguém sabe o que nos espera Mas se for o Ragnarok Eu quero aproveitar o tempo que nos... E agora? Como é que a gente vem pra cá? Ravigufa Olho de Odin ali Já vimos aqui, né? Atrás de você, pai Tô Tô Já eram Cara Tem algo aqui desconhecido Vamos ver o que é que é Porque sinceramente Aqui a gente já pegou Conhecer a Dama da Forja Trouxe umas lembranças Achei que fosse só na minha terra natal Que se via essas coisas Sereias que forjam armas É Eu lembro de uma ninca do lago Chamada Nimri Era muito talentosa Coismada Nimi Não foi o que eu quis dizer Que mente suja Ela fazia as melhores espadas De todas as ilhas E sonhava com o que ia fazer Com elas um dia Será que aconteceu com ela? Boa parte da areia sumiu Mas ainda tem outra tempestade Naquela direção Será que... Outro Ravigufa Becken! Ótimo Vamos lá O que é que temos pra cá? Então Quando a gente soltar os dois Ravigufas E acabar com as tempestades O que a gente vai fazer? Libertar uma dupla De Ravigufas Cantores Não vai ser o bastante Pra curar essas terras As cicatrizes da guerra Estão marcadas No âmago desse reino Mas acho que No fim das contas Vamos ajudar Alfheim Enfim O que seu pai Diz sobre tudo isso? Com expectativas baixas Uma nova área aqui galera Vamos ver o que tem pra cá A gente tem que explorar essa área aqui Pra terminar Esta missão É uma área grande As areias proibidas É bom começarmos A procurar um caminho subterrâneo Temos que achar a caverna certa Por favor Escansão da areia Iniciado também E buscar Aqui está trancado E temos que buscar uma caverna Ali tem alguma coisa Ali tem uma subida Mas queria que não dá pra subir Vai dar O santuário élfico Contri Vista sobre as histórias dos elfos Aqui tem um portal Que eu acho que é um Canção das areias Eu acho que é outro Bicho que está preso Ali Acabou de entrar Isso Vamos ler aqui Já deve ter saído Então dá pra explorar a vontade Tem um código assim aqui Isso Pra cá Só esses textos Não são suficientes Para acabar com a guerra dos elfos Mas impedir o acesso a eles Só vai prolongar tudo Por que alguém faria isso? Muitos preferem a violência Em vez de confrontar a verdade Nesse baú Fragmento de amuleto E aqui algo da Diário de cônsul Esse livro está lacrado Mas há uma inscrição Um cônsul Um cônsul? Parece um elfo importante Será um diário? Se está lacrado Vai interessar mais ainda o Big Ver Acho que pronto, né? Sai do santuário Conseguimos o que nós queríamos aqui Que é a história dos elfos E nenhum dos elfos E nenhum dos elfos luminosos Ou escuros Viram isso? Acho que eles iam querer ver Sai do santuário agora A gente vai encontrar resistência Eita Acho que ela quer Esse diário de volta Não A erudita Ai, ai, ai Vem cá, erudita Cara, deixa eu trocar o meu escudo Eu não gostei desse escudo aqui, não O de pedra Tá bem interessante Eita O outro não faz isso Não Não Não, cara Eu vou morrer É Vamos lá Acho que ele não vai chegar a tempo, não Vamos enfrentar ela de novo Um escudo melhor De uma forma melhor Ataca com o escudo Eita Caramba Tome Nossa Pega um pouquinho de vida aqui Oca Nossa, como é que eu vou me sair dessa batidinha no chão aí? Ah não, cara, mas ainda dá, ainda dá. Aí. Beleza Então Segura aí, segura as pontas Não, não é pra cá não Lá pra fora É Beleza, tem outro aqui pra Pra gente ir atrás, né A canção das areias, acho que é outro Bichinho daquele Mas galera, eu vou ficar por aqui No próximo vídeo a gente vai continuar a missão Vai concluído Os favores O santuário élfico Foram dois A erudita Bibliotecária É Tenta guardiã de uma biblioteca em Aufheim A gente concluiu aqui Dois, duas missões Ok A do cantador lá, o bichinho muito lindo E aqui da biblioteca Beleza Próximo vídeo a gente continua a missão principal Certinho Pra gente dar continuidade a nossa série aqui Espero que você tenha gostado Se gostou, deixa o like Compartilha nas redes sociais se tiver Deixa o comentário, não se esquece Se inscreve no canal Assina o sininho Volto no próximo episódio Até lá, falou Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho